Meirin Nagarjo FC, na primeira divisão, Liga Timorense, termina o empate 1 a 1 contra Lika Lika Lemurai e o jogo da HAT. Nagarjo FC, falha a recolha pontos máximos contra Lika Lika Lemurai, o empate 1 a 1 contra Lika Lemurai e o jogo da HAT. E o grupo B, Liga Timorense, segunda divisão. O jogo liberaliza o estádio municipal de Il Domingo Ney, Nagarjo no Betonjo, ambição na casa. Lidera queda-se a minuto Sanlo Reseném, livro-se o golo, bendito Siménez. Entretanto, Lika Lika tenta formar pressão, mas é difícil sobre barreira Nagarjo. Equipar o anafate no esforço, e a minuto Icos, primeira parte, me vetou o rastramato, o resultado mantém 1 a 0. Estamos na segunda parte, que perde a anafate e mantém o jogo. No nagarjo esforço, Mocas atuamente o golo, o digo com a oportunidade de ultrapassar a primeira divisão. En cuanto o Sirene México tem que morto, tamba Lika Lika Lemurai, sucesso, o empate vai 1 a 1. Ligou-se o golo Miguel Barreto, e a minuto Manilo. O resultado não é uma desmontada do jogador Nagarjo, é assim, mas que é a oportunidade de Baraka tomar o golo. E o tempo restante, que parou ela consegue, marca gol o ruma, ou determina o jogo, o empate 1 a 1. O resultado não é uma desmontada oportunidade de Nagarjo, é assim, mas antes nem é a oportunidade de ultrapassar a primeira divisão. Mas deseja o jogo, e da 9, será difícil de diminuir pontos, se é o Manilo Oce, ou o Tuxia. Tamba será recolha de pontos hard. Entretanto, un Dika Lika Lemurai é a posição 5 e pontos dolo. Julián Silva, Reportagem Desportivas. Matheira, Reportagem Desportivas.